E aí galera que fala Marinal, está aqui providenciando mais conteúdo variado para o canal, eu providenciar um conteúdo a respeito de Cm9, talvez até um conteúdo a respeito de Vilas Coringa, eu estou aqui no Arcanjo com a Marinal, estou participando de uma guerra, o que foi que aconteceu é que o Horses, geralmente usa Marinal no Horses, só que lá eles puxaram uma guerra da Potluck, esse tipo de guerra são guerras casadas, então nessa variação, Vilas Coringas como a minha não vão, vão apenas CV10 padrão, eu meio que uso a Marinal só lá nas guerras random, e pelo fato dela estar fora, eu acabei até trazendo aqui para o Arcanjo e puxei uma guerra com ela aqui, está participando e pegamos esse clã BR aqui, inclusive a galera até me conhece, mandou algumas mensagens no Face, eu tenho alguns ataques para fazer, eu vou atacar essa aqui com a Marinal, essa é o número 5, ela já tem scout, a minha ideia é atacar o número 4 com a Marinal também, só que essa aqui não tem, então eu pretendo providenciar nesse vídeo 3 ataques para vocês, eu vou atacar a número 8 e a número 9 com o CV9, a minha ideia era fazer esse ataque sem scout, só que infelizmente a guerra já começou há um certo tempo, eu dormi no começo da guerra e quando eu acabei acordando agora, infelizmente os caras já atacaram e essas vilas já tem scout, esse aqui eu vou atacar com a Rajada, um CV9, então essa tinha uma variação de Baby Drago e Bruxa no Castelo, então eu pretendo trazer o planejamento desses ataques e o que foi que aconteceu depois, então esse eu meio que vou separar, eu pretendo trazer cada ataque separado do outro para meio que acabar não confundindo, então vamos para o primeiro ataque, eu pretendo atacar essa vila aqui, eu vou fazer uma variação de Lalum nela, padrão, Castelo Exposto, simplesmente aqui não precisa nem soltar balão, solta um servo nessa posição, tira o Castelo completamente, esse cara tem duas Teslas aqui atrás dessa cabana e tem mais duas Teslas nessa posição, tá? Então, vou tirar o Castelo, qual o melhor posicionamento para matar o Castelo? Geralmente eu gosto de matar o Castelo no posicionamento que eu pego o Defesere também, tá? Ou caso eu não pegue o Defesere, eu pego a Torre do Mago, o Dispersor, alguma coisa desse tipo, nessa base particularmente é melhor o Defesere para se pegar essa aqui, tá? Porque depois eu pegando essa Defesere, eu dropo nessa posição, rodando para cá, finalizo nessa Defesere, que é a mais próxima da Rainha, tá? Então, sem dúvida, é a melhor variação para ser feito nesse tipo de layout. Ah, algumas pessoas podem até perguntar, por que eu não solto o Casal aqui nessa posição e mata basicamente nessa região aqui? Só que esse cara já tem duas Teslas aqui, talvez me enche um pouco o saco, e esse cara tem uma variação de Valk no Castelo, alguma coisa nesse sentido. Então pode ser que complique um pouco. Eu acho que se eu soltar o meu Casal nessa posição, eu tenho que usar Casal e Fúria, para ter certeza absoluta que eu vou matar essa Rainha. Então eu não acho uma configuração muito vantajosa para se utilizar nessa situação. Mas eu acho mais fácil tirar com o Servo, matar nessa posição, nessa posição, tá? Eu pretendo soltar o Casal aqui, porque eu quero que a Rainha rode nesse posicionamento e pegue a Defesere, tá? Eu não posso soltar muito aqui em cima, porque senão a Rainha se dispersa muito. Existe uma chance de talvez o Rei vir nesse posicionamento e tirar as Valks do Castelo, uma das coisas que eu fico meio preocupado. Eu não sei se talvez ele tire as Valks, pode ser que complique um pouco. Mas é um risco que a gente acaba correndo, tá? Então eu vou chamar o Castelo nessa posição, matar com o Casal. A Rainha deve pegar essa Defesere e essas Teslas, tá? Talvez a Rainha não pegue a Defesere. Caso a Rainha não pegue, eu solto um Lava e balões em cima dela nessa posição. O fato de não ter Tesla, eu consigo dropar direto. Solto um Lava, level 2, uns 3 balões, acelero e continuo o drop por aqui. Tá? Basicamente nesse posicionamento. Então essa é a minha ideia. Eu vou, ó, nessa posição aqui eu vou acelerar, porque aqui tem o Dispersor. Nessa, ó, nesses outros posicionamentos eu não vejo muita necessidade de aceleração. Talvez eu acelere aqui, porque tem essa torrida o Mago. Então, aqui mais uma aceleração, porque deve ter esse Dispersor enchendo o saco, tá? Depois que o balão quebrar esse posicionamento. Aqui eu pretendo jogar uma Fúria, nessa posição. A Fúria deve cobrir Rainha e X-Besta. Tá? E uma cura meio que pra finalizar. A cura é meio que mais um método de segurança. Porque eu não tenho uma ideia muito do posicionamento exato que eu vou utilizar ela. Talvez eu utilize um posicionamento que os balões acabem se agrupando muito. Porque o fato de eu pegar duas Teslas com o meu casal nesse posicionamento... Geralmente nesse tipo de configuração você cura nas Teslas, tá? Então, a minha ideia é pegar duas Teslas já com o casal. E essas duas aqui estão muito isoladas, tá? Eu não vejo muito uma ideia de jogar uma cura nesse posicionamento. Então a cura é para... Eu vou meio que improvisar no drop. Vou ver onde aparecer uma porrada de balão junto. Talvez eu jogue aqui no final, nesse posicionamento. Cobrindo essa torre do Mago. Porque não tem mais... Não tem mais... A tendência nessa defesa área de não ter mais lava. São algumas ideias, tá? Mas é a configuração padrão. Eu vou atacar essa vila. E eu já trago o resultado pra vocês, tá? Depois eu faço o planejamento das outras. Ataquei a vila já. É o DPT. O DPT sem muitos problemas. Mas essa base tem uma configuração relativamente fácil. Embora eu tive alguns problemas com a minha entrada. A rainha não pegou essa defesa área. Eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou tirar o castelo com o servo. Tirei a bruxa e o Baby Dragon em posicionamento. Trouxe lá pra cima, tá? Eu chamo com o servo. Porque assim a bruxa vem sozinha. As caveirinhas não vêm. Eu tenho uma facilidade muito maior pra matar a bruxa. Novamente. Trazendo a bruxa. Apenas ela. Pra matar com facilidade. E agora eu vou soltar a rei e a rainha. Só que o Baby Dragon por algum motivo focou na rainha, tá? Tive alguns problemas. Eu tive uma certa calma aqui. Pra não usar o poder nesse posicionamento. E agora o rei, ele não vai tirar a parte terrestre do castelo. Felizmente. Só que o meu rei acabou entrando em contato com o rei dele. Foi uma das coisas que eu não prestei muita atenção. Esse ataque. Esse aqui foi um certo vacilo, cara. Eu não prestei atenção que o rei dele seria ativado nesse posicionamento. Eu não vou conseguir pegar a defesa aérea, tá? Então, igual eu comentei, eu vou acabar meio que improvisando, né? Eu soltei um lava e alguns balões de aceleração só pra quebrar ela nesse posicionamento. Porque eu soltei o lava level 2, tá? Porque a tendência ou lava que está nessa defesa aérea vem pra defesa aérea de baixa. Ele acaba meio que morrendo de graça nesse tipo de configuração. Então eu soltei o lava que é a level mais baixa. Soltei o lava e três balões direto. Eu vou continuar o drop por aqui. Estou dropando. Essa base é um pouco chata de dropar. O que foi que aconteceu é que os balões acabam se aglomerando muito em algumas defesas. Porque você não tem um direcionamento muito fácil de drop. Acelerei porque aqui tem o dispersor. Então, padrão. E eu vou continuar dropando nessa posição. Aqui eu vou perceber que uma porrada de balões vai se aglomerar em cima dessa torre do mago. Então eu acelerei. E continuo com tranquilidade. Esperando o posicionamento correto de acelerações. Aqui eu vi que o dispersor começou a empurrar esses balões. Nessa posição. Então eu vou acelerar. Senão os balões não conseguem passar por esse posicionamento. Acelerei. E agora eu estou esperando o posicionamento da fúria. A fúria vai cobrir a rainha e x-besta. Tem uma porrada de balões. Joguei a fúria. E agora eu estou esperando os balões passarem pra jogar esqueleto. Tem uma quantidade significativa de balões. E como eu tinha previsto. Eu não tinha muita ideia de onde eu ia jogar a cura. Acabou que sobrou a cura. Porque geralmente nesse tipo de configuração. Igual eu comentei. Você cura nas teslas. Mas o fato de eu já pegar duas aqui no começo. E essas duas aqui não estarem no posicionamento muito adequado. Por assim dizer. Geralmente você cura no posicionamento. Tem uma porrada de tesla junto. As torres do mago normalmente nesse tipo de configuração. Não são tanto problema. A menos que tenham quatro torres do mago. Três torres do mago. Tudo junto. Na grande maioria das vezes. Você não precisa curar em cima delas. Você simplesmente acelera. E acabou que aconteceu isso aí. Sobrou uma cura. Essa base está com uma configuração relativamente fácil. Então esse foi o PT nessa base. Agora eu vou comentar com vocês. A respeito do ataque na base número 9. Essa base que tem scout. Embora o cara fez uma variação de walk. Infelizmente ele acabou perdendo a rainha. Ele usou o poder da rainha. Mesmo assim. Acabou perdendo ela. Então eu basicamente tenho acesso a duas teslas. Tem uma tesla aqui. Uma tesla aqui. E as outras eu não sei. Porque o cara não conseguiu tirar todas. E o castelo tem uma variação de baby drago e bruxa. Então. Normalmente esse tipo de reato é configurado. Para você não conseguir afunilar. Uma das coisas que enchem bastante saco. Nesse tipo de variação. Então. Você não consegue fazer o gobo lalum padrão. Você tem que fazer entradas 2 ou 3 golems. Então eu pretendo fazer uma variação com 3 golems. Nesse layout. Eu poderia até talvez fazer uma variação de walk. Talvez funcione. Essa base eu não achei muito fácil. Muito tranquila para lalum. Eu posso também fazer uma variação. Tirando o castelo nesse posicionamento. Mas. A minha experiência recente. Quando eu meio que tento forçar um lalum. Nesse tipo de layout. Eu estou dando feio com relativa frequência. Em torno de 50% das vezes. Eu dou feio. Então eu não estou gostando muito de. Meio que forçar. Alguma variação de lalum. Em base que tem o castelo um pouco mais protegido como esse. Então é um pouco diferente do outro. Que é completamente exposto. Então. Como eu pretendo fazer essa variação 3 golems. O que você tem que fazer. Nesse tipo de variação. Existem duas coisas importantes. Todos os seus golems tem que entrar. E todos os seus ballers tem que entrar. É isso que você tem que fazer. Tem que botar todo mundo lá no meio da base. Se você fizer isso. A chance de você dar PT é de 90% ou 95%. Então. A primeira ideia seria uma variação 3 golems por essa posição aqui. Geralmente é a lateral que o pessoal entra. O pessoal entra geralmente pelas aéreas. Nesse tipo de configuração. Só que aqui temos um problema. Eu iria afunilar essa lateral. Porque obviamente a variação com o golem padrão não funciona. Porque se eu. Embora eu consiga afunilar essa lateral. Eu não consigo afunilar essa. Então eu preciso soltar um golem aqui para afunilar essa parte. Outro golem para afunilar essa parte. E depois jogar todo mundo para o meio. Geralmente é assim que você quebra. A variação entre os 3 golems. Então nessa lateral. Eu poderia usar por exemplo. O golem e a rainha. Nesse posicionamento. Só que aqui temos um problema. Que tem essas duas teslas enchendo o saco. E o rei já tende a pular em cima do golem. Então essa lateral vai encher um pouco o saco. Porque o rei deve travar esse posicionamento. É quase certo que o meu golem tende a morrer. Antes mesmo de eu entrar. Nessa lateral. Então. Se eu fosse soltar um golem aqui. Eu teria que soltar a rainha. Para meio que dar um suporte. Nessa lateral. O fato da rainha ter bastante dano. Iria ajudar a matar o rei. E ajudar a limpar esse posicionamento com as teslas. Só que aqui. O maior problema é que. Você sempre tem que observar muito bem. O direcionamento dos seus golems. Então. Se eu soltar um golem nesse morteiro. O problema é esse canhão. Eu não consigo limpar essa defesa. Porque esse canhão não vai focar aquele golem. E o problema do golem nessa posição. É que ele vai desse morteiro para outro morteiro. Ele não cola no muro. Se não tivesse esse morteiro aqui. Talvez eu poderia fazer isso aí. Soltava um golem nessa posição. Soltava alguns magos. Quebrava o morteiro. O morteiro colava nessa defesa. Consequentemente. Eu conseguiria limpar com magos essa posição. Porque esse canhão. Esse morteiro. Iria tancar o canhão nesse posicionamento. Só que é um problema. Se eu soltar golem mago nessa posição. Esse canhão vai matar todos os meus magos. Eu não vou conseguir funilar essa lateral. Talvez esse golem nem entre. Então esse seria um certo problema. Então essa lateral não funciona muito bem. Para eu fazer uma variação com três golems. Então eu pretendo fazer essa variação por esse posicionamento. Talvez eu poderia até fazer nessa posição. Só que aqui tem o sendi vila. Nessa lateral. Jogando um pulo aqui no meio. Eu não gostei muito que aqui tem o sendi vila. O golem desse morteiro tende a abrir para esse. Qualquer golem que eu soltar nessa posição. Vem daqui para cá. E não tanca esse canhão. E talvez se eu soltar no golem nesse posicionamento. Pode ser que ele vá para aquele morteiro também. Então caso eu queira fazer uma variação. Eu sem dúvida vou ter que ser forçado a quebrar esse morteiro com o balão. Mas eu meio que descartei essa possibilidade de entrar por aqui. Eu vou entrar nessa posição. Acho um pouco mais simples. Essa lateral não tem tesla. Percebam que não tem chance nenhuma de ter tesla. Por esse próprio posicionamento dele. Então eu vou soltar um golem nessa posição. Aqui não tem morteiro. Então aqui não tem nada que desgoverne o golem nessa lateral. Soltar o golem nesse posicionamento. Soltar a rainha nessa posição. O golem de uma forma que... Eu pretendo soltar o golem no morteiro para tancar a torre arqueira e o canhão. Aí a rainha funila essa lateral. Eu já não vou ter mais esse problema. Eu não preciso gastar mago nesse posicionamento. Aqui eu uso um baby dragon só para direcionar a rainha. Porque como eu vou usar a rainha e golem, talvez a rainha rode para o lado de cá. E a rainha obviamente deve fazer essa trajetória. Aqui na ponta dessa torre arqueira eu pretendo soltar mais um golem. Talvez tenha tesla aqui. Ah não, não. Nesse posicionamento não tem tesla. Mas obviamente se eu fosse tacar sem scout eu poderia talvez até ficar um pouco preocupado. O cara que fez walk por essa posição aqui não tem tesla nesse posicionamento. Então coisa que já vai me deixar um pouco mais tranquilo. Soltar o golem nessa torre arqueira. E magos atrás. Exatamente para funilar essa lateral. Aqui infelizmente eu não posso utilizar baby dragon. Mas o mago deve limpar com facilidade porque o golem nesse posicionamento tanca todas as defesas. Entenderam? Esse canhão está meio longe. Então eu consigo funilar esse armazém sem basicamente ter o problema desse canhão. Então, a funilou com tranquilidade nesse posicionamento. Vou jogar um pulo aqui. Exatamente nessa posição. Vai me dar acesso a toda essa região aqui do meio. Aí sem dúvida todo mundo vai entrar. Como o fato da rainha funilar essa lateral solta o baller mais ou menos nessa posição. Ele vai entrar. Basicamente não existe muita chance dele rodar. Inclusive é muito provável que os magos levem essa torre arqueira. Porque não tem nenhuma defesa para matar os magos nesse posicionamento. Se eu soltar um golem aqui e uma porrada de mago. O mago quebra essa torre arqueira com relativa tranquilidade. Então sem dúvida eu vou funilar com muita tranquilidade esse posicionamento. Depois eu pretendo jogar mais um pulo aqui nessa posição. É porque eu preciso pegar o rei nesse ataque. A minha ideia de usar dois pulos é exatamente por conta disso. Porque eu não consigo finalizar de lavas e balões. Porque temos todas as defesares desse outro lado. Então eu sou meio que forçado a fazer essa entrada com dois pulos. Para dar condição para as minhas tropas chegarem até o outro lado da base. E finalizar o rei nesse posicionamento. Então um pulo aqui, outro pulo nessa posição. O fato de eu já saber que não tem lava no castelo. Essa entrada é uma entrada extremamente forte. E depois eu vou finalizar com rogs. Porque basicamente eu vou ter as quatro defesas aéreas do outro lado. Então eu pretendo soltar alguns rogs nessa torre arqueira. Porque essa torre arqueira, as minhas tropas da entrada não conseguem levar essa torre arqueira. A rainha deve rodar para cá. Então essa aqui sem dúvida vai ser uma das primeiras defesas que eu já vou focar com os rogs. É assim que os golems de velho aqui no meio já dropa em cima dela. Depois eu vou dropar nessa posição. Obviamente acho que guardando os dois rogs só para soltar nessa torre de bombas. Para meio que finalizar ela no final. Mas a minha ideia dos rogs é apenas finalização. Eu pretendo acabar com essa base completamente com a entrada. Não sei se vai funcionar. Mas é uma ideia interessante. Não tenho tanta especialidade em nível de CV9. Mas eu estou treinando bastante em qualquer variação com dois e três golems. Eu estou tendo relativo sucesso. Acho que em 70% ou 80% das vezes eu estou dando PT sem scout com essa variação. Então eu já tenho basicamente a configuração das tropas. Eu vou atacar e também já trago o resultado para vocês. Acabei de atacar a vila então. Eu dei PT também. Essa aqui correu tudo como o planejado. Essa aqui é uma vila um pouco mais difícil do que a outra. Eu imagino. Então está aí essa variação. Eu até levei uma Valky porque esse cara tinha bruxo no castelo. Eu não vi mais motivo para levar mais magos do que isso. Se eu tivesse que tirar a Valky eu teria que usar uns nove magos. Eu não achei muito interessante. Ou eu poderia talvez ter tirado a Valky ou servo. Eu levado mais dois rogs. Mas também eu achei 16 rogs já o suficiente para finalizar a parte final. Então eu pensei. Já que não vejo muito motivo de levar Valky ou levar Mago ou levar Rog. E vou levar essa Valky para dar um suporte ali para matar a bruxa com mais facilidade. Então. Como planejado. Soltei. Eu só levei duas Arqueiras para quebrar essas cabanas. Só para não encher o saco. E aqui eu vou soltar o Golem Rainha. Rainha limpa essas construções. E entra nesse posicionamento. Soltei o Golem. Soltei a Rainha. Baby Drago para direcionar ela. É parecido com... É como se fosse um Alck para essa lateral. Soltei o Golem aqui no posicionamento. Está todo... Todas as defesas. O Golem está tankando. Então os magos não tem chance deles morrerem nessa posição. Soltei dois no armazém. Só porque tem um pouco mais de vida. E aqui é uma porrada de Mago. A minha ideia era que esses Magos quebrassem essa Torre Arqueira. Porque essa Torre Arqueira poderia ser que desgovernasse os Balders para a parte de fora. Então. O Mago focou. Quebrou. Soltei o Rei, Bauris e Valka. O direcionamento foi completamente criado. Está todo mundo ali no meio. Joguei o pulo naquela posição. Porque eu queria que as tropas fizessem essa trajetória e viesse para cima do Rei. E eu apercei que essa Torre Arqueira já estava irritando a minha entrada. Então eu meio que curei naquele posicionamento e já vou soltar a Rogue em cima dela. Simplesmente porque essa Torre Arqueira era um ponto meio prejudicial. Infelizmente tinha uma bomba dupla ali no meio. Se vocês perceberem tinha uma bomba dupla nesse posicionamento. Mesmo com a cura eu não consegui salvar os Balders. Eu perdi todos os Balders aqui no meio. Esse aqui eu dei um pouco de azar nessa posição. Se não tivesse essa bomba dupla eu ia estuprar essa base com muito mais facilidade. Mas infelizmente acabou acontecendo isso aí. Eu perdi todos os Balders naquela posição. Mas como a minha entrada foi muito bem executada. Aqui eu percebi que o Rei começou a tancar essa TESA. Na verdade a minha ideia era guardar dois Rogues para soltar nessa Torre de Bombas. Só que aqui eu acabei demorando já. Já deveria ter soltado há bastante tempo atrás. Agora soltei e vi que o Rei estava tancando a TESA. E vou quebrar a Torre de Bombas naquela posição com apenas dois Rogues. E finalizei. Então está aí. Uma variação, três Golems. Ainda sobrou o Poder Rainha. O ataque correu basicamente, eu diria que 90% como planejado. A única coisa que acabou acontecendo que foi meio estranho foi o fato de eu ter perdido todos os Balders para essa bomba dupla. Mas está aí. É assim que você faz um planejamento e execução de uma variação três Golems. É em si, igual eu comentei, uma das variações mais fortes no nível do CV9. Tem uma consistência relativamente boa. Caso você consiga planejar com facilidade. Agora vamos para a base mais difícil. Essa base que eu pretendo atacar com a Marinal. Ela tem uma configuração bem mais complicada do que as outras. Percebam. Esse aqui é um CV9.11, só que já tem todas as defesas do CV11. Tem as 4x bestas. Já tem muitas defesas upadas. Então essa é uma base que vai ter que ser na base da Mitage para fechar essa aqui. Já tem casal 45, tem guardião level 20. Então eu pretendo... Esse cara tem três Teslas nessa posição. Tem uma variação de bruxa e baby dragon no castelo. Então, normalmente eu faria uma variação com Golem nesse tipo de layout. Só que... Vamos imaginar as possibilidades. O Lalum. O Lalum eu poderia tirar esse castelo de Balão e Haste em qualquer posicionamento. Então vamos supor que eu meio que force para tirar o castelo nessa posição. Solta o Balão e Haste aqui e tente tirar. Aí vamos supor que eu consiga. Aí eu mato com o meu casal e dropa. Só que não vai funcionar. Por quê? Porque essa base é upada demais. Isso é um problema, entendeu? Se isso aqui fosse um 9.5, sem dúvida eu faria uma variação de Lalum. Eu iria quebrar essa base com extrema facilidade. Mas como ela é upada demais, o Lalum não vai funcionar. O Lalum só iria funcionar se esse castelo tivesse Lava. Aí eu não precisava desperdiçar Balão e Haste no começo. Eu basicamente apenas iria entrar com o meu casal e fechava a base. Aí eu faria Lalum. Mas não tendo Lava, Lalum é descartado. Qualquer variação de entrada com Golem também não funciona muito bem. Por quê? Porque essa base já tem canhão e torrequeira level 14. A gente já tem X-Besta relativamente upada. Tem uma X-Besta level 5 aqui. E também essa base tem todas as Teslas no level 9. Então qualquer variação de Golem não funciona bem. Porque em qualquer posicionamento da base, se eu meio que soltar um Golem, ele vai ser completamente aniquilado. Se eu soltar um Golem nessa posição, já tem basicamente essas defesas level extremamente altas e já vão fritar o Golem. Então eu sou meio que forçado a fazer uma variação de Walk. Eu sou meio que forçado a fazer um Cunhauque, uma variação de Cunhauque e Lalum. Ou talvez uma variação de Cunhauque com Mineiros, alguma coisa desse tipo. Mas eu particularmente prefiro Cunhauque e Lalum. Então como é que eu pretendo atacar essa base? Eu vou fazer um Cunhauque e Bola Lalum. Eu acho que funciona um pouco melhor. É um ataque um pouco mais na força. Não tenho tanta chance de erro. Eu pretendo iniciar nessa posição. Bem aqui, eu pego a defesa da parte externa do muro. A Rainha roda levando todas essas defesas. Eu trago bastante com o Walk, Bola Lalum. Um ataque que eu gosto bastante de fazer. Funciona muito bem no nível de CV10, no nível de CV9 também. Dependendo do layout. Então nessa base o critico vai funcionar. Por quê? Porque eu consigo limpar toda essa lateral, toda essa defesa, sem necessitar quebrar o muro. Essa defesa área está muito centralizada. Entendeu? Então se a Rainha rodando por esse posicionamento, eu não tenho problema nenhum com essa defesa área. Eu não preciso quebrar o muro para pegar ela. Porque a Rainha consegue rodar. Essa aqui não tem condição nenhuma de matar as curadoras. Então, vamos supor que essa defesa área estivesse trocada com o armazém de lixo. Aí sem dúvida seria uma situação diferente. Porque eu era forçado a quebrar aqui na Torre Arqueira para poder pegar ela. Porque senão ela iria matar as curadoras. Mas ela estando nessa posição, eu consigo limpar tudo isso aqui. Sem precisar quebrar o muro. Uma das ideias que eu tive era quebrar o muro para pegar essa X-Besta. Porque essa X-Besta, ela veio o 4, vai encher um pouco o saco. Porque ela protege um pouco a parte externa. Então, mas eu não tenho muito como quebrar nessa posição. Para pegar ela. Porque caso, vamos supor que eu inicio e walk por aqui. Eu meio que forço para quebrar essa X-Besta. Primeiro que é o muro level 12. Então, eu já vou ser meio que forçado a jogar uma Fúria. Para quebrar nessa posição. Se eu não jogar uma Fúria, eu vou ter que usar, acho que, meia dúzia de quebradores. Para ter certeza. É muito quebrador de muro. Então, já, esse é um dos problemas. E o outro problema é que, se eu quebrar essa posição para tentar pegar a X-Besta, eu preciso afunilar essa lateral. Porque, se eu apenas quebrar e, basicamente, não levar esse posicionamento, a Rainha tende a fazer isso aqui. Ela não vem para a X-Besta, porque a X-Besta está relativamente longe. Entendeu? Então, eu tenho dois problemas. Além de ser o muro level 12, eu vou ser forçado a afunilar. Então, é muita tropa para eu desperdiçar essa posição. Então, eu pensei, vou deixá-la rodar meio que na base do desespero. Ela vai rodar para todo esse posicionamento. Talvez, nessa posição, o fato de ter três Teslas level 9 aqui, eu pretendo jogar uma Fúria nessa posição. Porque aqui tem três defesas juntas. Tem dois canhões de Matorrequeira aqui. Sem dúvida nenhuma, eu vou ser forçado a jogar uma Fúria. Então, uma Fúria nessa posição. E uma Fúria aqui nas Teslas. A minha ideia é que as Teslas não estão completamente juntas. Talvez apareça uma Tesla por vez. E eu consiga levar essa posição apenas com uma Fúria. Mas, se der merda, eu tenho o poder da Rainha para me salvar nessa posição. Então, por isso que eu pretendo antecipar essa Fúria. Porque, se eu gastar o poder da Rainha aqui, pode ser que depois, nessa posição, eu acabe me fudendo. E, depois, quando chegar mais ou menos nessa posição, eu jogo o Rei Baller nesse posicionamento. Para entrar todo mundo aqui. Então, o fato de ser todo aberto nessa posição, eu não preciso de pulo. Por isso que eu achei relativamente fraco nesse tipo de configuração. A única coisa que eu vou fazer é eu funilar com o Baby Dragon. Essa posição aqui. A minha ideia inicial é soltar duas Arqueiras nesses dois coletores. Depois, eu solto o Baby Dragon. E solto o Rei Baller nesse posicionamento. O fato de já ser aberto, sem dúvida nenhuma, os Ballers vão fazer essa trajetória. Ele já entra nesse posicionamento. Essa Torre do Mago está relativamente longe. Ela não tem como desgovernar os Ballers. Então, vai todo mundo entrar. Aí, ó. Uma Fúria nessa posição. Outra Fúria nessa posição. E mais uma Fúria aqui no meio. Três Fúrias. E aqui no meio, eu também pretendo jogar uma Cura. Para dar um suporte nos Ballers. Porque, embora eu tenha Curadoras. Pode ser que a Curadora fique em cima da Rainha. E é quase certo que os Ballers tendem a ser fritados nesse posicionamento. Então, eu acho que três Fúrias e a Cura nessa posição para os Ballers vai funcionar muito bem. Então, são Ballers Fundo Castelo que eu pretendo pegar. Então, eu pretendo levar todo esse setor. Tudo isso aqui. Então, são três Torres do Mago. Esse Torre do Mago talvez seja anulado. Depois, eu vou dropar nessa posição. Para pegar as costas desse Dispersor. Um Drop com dois Lavas, dezesseis Balões e três Acelerações. Então, eu pretendo acelerar nessa posição. Porque, para agilizar os Balões para quebrar essas duas Defesas Aéreas. O fato de eu já pegar três Teslas no começo. Eu não vejo muita necessidade de curar na parte final. Então, eu acho que apenas com uma aceleração em cima dessa Torre do Mago. Eu consigo quebrar. Então, eu vou soltar um Lava nesse posicionamento. Já vou acelerar, acelerar. Mais outro Lava nessa posição. E acelerar de novo. Essa Torre do Mago é level baixo. Então, não vai me encher o saco. Essa aqui talvez enche um pouco o saco no final. Então, talvez eu guarde um balão para tancar ela na parte final. Se você me perguntar se isso vai dar PT. Eu não sei. Não sei, porque essa base é relativamente upada. Mas, eu acredito que eu tenho uma chance interessante de conseguir fechar essa base. Mas, vamos ver, né, cara. Vamos ver. Se a minha entrada der certo. Eu conseguir pegar todas as 4x bestas. Talvez a Rainha nessa posição tenha acesso a essa defesa aérea. Então, eu vou esperar um pouco ver o que vai rolar aqui no meio. Se eu ver que a Rainha tem chance de pegar a defesa aérea, eu espero um pouco para dropar. Então, o fato das curadoras fazerem essa trajetória em nenhum posicionamento, a defesa aérea tende a matar elas. Por isso que essa avaliação igual que o Bola Lungo tende a funcionar muito bem. Então, nesse posicionamento, é muito provável que eu ainda tenha a Rainha viva nessa posição, tancando as defesas. Então, eu não posso dropar muito cedo. Porque a minha ideia é que talvez as tropas peguem essa defesa aérea. Mas, eu não posso esperar demais. Tenho que aproveitar que a Rainha esteja tancando a x-bestas nesse posicionamento. Mas, eu não sei. É um casal 45. Pode ser que trave minhas tropas. Pode ser que atrapalhe um pouco. Mas, vamos ver, né, cara. Eu vou trazer o resultado para vocês, dando PT ou dando feio. Eu já estou com as tropas prontas, então, eu vou atacar já. Ataquei a vila. Dei PT também. Eu estou inspirado hoje. Porra, olha só. A Rainha está full life ainda. O Rei morreu. Mas, é só o fato de você já vir no acampamento que a Rainha está full life que o bagulho ficou louco, né. Eu vou mostrar o ataque como é que foi. É... Eu tive alguns problemas com a minha entrada. Eu vou mostrar o que foi que aconteceu, então. Padrão, cara. Padrão. Tudo que eu comentei foi o que acabou acontecendo. Soltei a Rainha, as curadoras nessa posição, para proteger da defesa aérea. O Mago está full life naquela posição. Duas arqueiras para funilar esse posicionamento. Eu até dei um pouco de sorte que essa arqueira que quebrou isso aqui, ó. Veio para essa posição e quebrou esse coletor também, tá. Então, ó. A Rainha está levando com facilidade. Eu estou esperando ela ficar com pouca vida para usar a fúria, assim. Eu tenho o aproveitamento máximo dela. Nesse posicionamento, ficaram três defesas focadas em cima dela. Então, o fato dessa torre arqueira começar a irritar acabou prejudicando um pouco. Fui forçado a usar a fúria, tá. Então, a minha ideia inicial era exatamente usar a fúria nessa posição. Porque aqui tem muitas defesas. Só que aconteceu que nessa posição, a X-Besta e essa torre arqueira, eu não imaginei que a Rainha iria fazer isso aqui, ó. A Rainha veio para essa torre de bombas. Consequentemente, ela entrou no raio de ação da X-Besta um pouco mais cedo. Então, isso é uma coisa que prejudicou. Aqui ficaram essas duas defesas, tá. Então, é o que me forçou a antecipar a fúria nesse posicionamento. Eu fiquei observando para ver se iria ser necessário. E, realmente, não teve muito o que eu fazer, tá. Eu não... Aqui era usar a fúria ou usar o poder. Eu optei por usar a fúria. O fato de eu ter que desperdiçar uma fúria nessa posição e outra nesse outro posicionamento. Porque a minha fúria, obviamente, igual eu comentei, a minha ideia era jogar aqui nas Teslas. Só que o fato disso aqui ter acontecido, eu sou forçado a... Eu acabei meio que antecipando a entrada do rei com os baulers. Porque se eu não... Se eu demorasse demais para soltar o rei, o rei precisava tancar um pouco as Teslas. Porque se eu demorasse, eu iria ser forçado a usar o poder da Rainha nessa posição. Então, infelizmente, acabou acontecendo isso aí. É que são defesas de level extremamente alto. Acabou prejudicando. Fiquei esperando o tempo certo. Mais ou menos o tempo que as Teslas iriam aparecer para soltar o rei com os baulers. Olha, essa arqueira está limpando aquela posição. Eu soltei o Baby Dragon para direcionar. Mas agora eu vou soltar o rei e os baulers. É exatamente para tancar a Tesla. O rei está tancando. Consequentemente, eu consigo segurar o poder da Rainha. E aqui tem uma bomba preta. Não sei porque o cara botou aqui. Acabou matando o meu Baby Dragon. Agora eu vou... Eu vi que o rei iria morrer muito rápido. Eu percebo que o rei está apanhando uma quantidade absurda. Já está com metade da vida. Eu fui... Novamente, a minha ideia dessa fúria era mais aqui no meio. Não era muito aqui na ponta. Mas como eu vi que o rei iria morrer, eu pensei... A fúria tem que ser aqui enquanto o rei ainda está vivo. Eu acabei até... Joguei a fúria e a cura nessa posição. Os dois. Exatamente para manter o rei vivo mais... O maior tempo possível. Agora eu peguei os dois heróis. E continuo... Percebo que o baller... Alguns até acabaram desgovernando. Mas a maioria entrou. Agora... Nesse ponto, percebe que eu dei PT. Acho que faltou uns 5 segundos. Nesse ponto faltava cerca de 1 minuto e 10. Mais ou menos. Eu pensei... Eu sou obrigado a dropar. Eu não tenho como ficar esperando a rainha levar essa defesa aérea. Porque senão eu vou... Eu tenho boa chance de dar feio por tempo. Então eu já comecei o drop. A minha ideia era dropar nessa defesa aérea. Eu dropei. Soltei o lava naquela posição. Soltei 3. 3. Infelizmente esse lava não tancau essa torrequeira. Eu soltei o lava naquele outro posicionamento. E o fato de eu ter feito a minha entrada no walk. Acontece isso aqui. Está vendo? A rainha ainda está levando essa posição. Por isso que o cunho walk e o bola lua é extremamente forte. Porque existe uma diferença entre o gobol alun padrão. Porque o gobol alun... Se eu tivesse feito uma entrada no gobol alun nessa posição. Meus golems já estariam mortos. A rainha estaria basicamente sozinha. Mas o fato de eu ter feito a entrada no walk. Acontece isso aqui. Depois que a sua entrada ainda se desenrolou. Você ainda tem o walk tankando as defesas. Você consegue levar mais coisa. Então por isso que essa é uma variação muito forte. E as duas x-bestas estão focadas na rainha. Tesla vai focar. Mas eu ainda tenho o poder. Aqui eu acelerei nessa posição. Porque aqui temos a torre do mago. Então a minha ideia era exatamente acelerar aqui. E aqui os balões já estavam em cima dessa defesa aérea. Então não existe muito motivo para acelerar. Eu optei por acelerar nessa posição. Então foi basicamente isso aqui. Muitas defesas focaram nela. Eu usei o poder. Acelerei. Eu dei um pouco de sorte que o lava desarmou algumas bombas vermelhas. E agora a rainha está ajudando nessa posição ainda. Vai levar a torre do mago. E ficou meio puxado no final com relação ao tempo. Acho que eu dei pt. Falta uns 4, 5 segundos. Mas porra, é uma vila extremamente upada. Eu já tenho torre queira level 15. Torre do mago level 10. É meio foda de você quebrar uma vila desse tipo. Na verdade, caso eu pudesse fazer esse ataque, eu iria finalizar com rogs. Pelo fato de eu ter 3 defesas aéreas para finalizar, rog eu acho que iria funcionar um pouco melhor. Mas a minha conta não tem rog upada. Tem rog level 3 ainda. Então eu sou meio que forçado a finalizar de lavas e balões. Mas eu acredito que se eu fizesse... Eu levei um lava. A minha finalização foi com 2 lavas e 16 balões. Se eu finalizasse de rogs, eu iria finalizar com 28 rogs e uma cura. Então eu acho que iria funcionar muito melhor nesse tipo de configuração. Apenas uma cura e eu acabava completamente com essa base. Então, só que acabou. Ó, tinha uma aceleração. Eu estou segurando para posicionar a torre do mago. Que eu ponto mais filho da puta. E agora acelerei e os balões conseguiram quebrá-los. Ficaram com pouca vida, mas fecharam. Então tá isso. Foi meu PT nessa base. Infelizmente, eu ainda vou esperar a guerra se desenrolar. Porque eu preciso de scout na base número 4. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é uma das bases que eu vou atacar com a Marinal. Mas não vai dar de fazer nesse vídeo. O pessoal não fez scout ainda também. Isso aqui não dá para atacar sem scout. Na verdade, eu nem sei se com scout eu consigo fechar isso aqui com o CV-10. Isso aqui já é uma base bem mais upada. Já tem as torres de inferno. Tem que causar 45. Talvez eu consiga quebrar. Não sei. Mas eu vou tentar. Porque as vilas lá de baixo já foram todas fechadas. Mas o fato de não ter scout eu não tenho como fazer nenhum tipo de análise disso aqui. Eu preciso saber se tem lava no castelo. Se tem baby drago. E bruxa. Se tem dragão. Se tem qualquer variação. Então vou finalizar o vídeo por aqui. Então eu só espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu três ataques meus. Estou com sorte hoje em conseguir fechar as três vilas. Então eu só espero que vocês tenham gostado. E abraço aí galera. Tchau. 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 Tchau, tchau 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 Tchau